Se é certo que o mercado de transferências em Portugal e na maior parte das outras ligas já terminou, o certo é que o plantel do Benfica ainda não está completamente fechado, porque há dois casos pendentes, Jetson Fernandes e Gabriel. Vamos estar a falar deles mais especificamente e vamos tentar abordar qual é que vai ser o seu destino. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, de Equipe Canada. O mercado de transferências em Portugal já fechou há alguns dias, mas a verdade é que pode ainda haver algumas alterações no plantel do Benfica, até porque ainda há um ou outro mercado que ainda está aberto, principalmente o mercado russo e o mercado turco, e pode aqui ainda permitir ao Benfica fazer um ou outro negócio, principalmente um jogador que o Benfica quer despachar com a maior brevidade possível, porque não conta para o plantel, que é o caso de Gabriel, mas também ainda há o caso de Jetson, um jogador que está a ser bastante cobiçado pelo Galatasaray. O interesse e o rumor não é novo, mas a verdade é que continua aqui Galatasaray a tentar a contratação de Jetson Fernandes. A equipa treinada por Fatih Terim coloca ainda Jetson Fernandes no topo das prioridades para reforçar o seu meio-campo. Continua a ser o jovem internacional português, o escolhido para o meio-campo do conjunto turco. E de acordo com a imprensa da Turquia, o Galatasaray, que já viu algumas das propostas que fez ao Benfica serem rejeitadas, vai preparar um derradeiro assalto antes do fecho de mercado deste país, que vai terminar na próxima quarta-feira, e na mesa das águias vão ser colocados 10 milhões de euros e um valor extra por objetivos adiante ao jornal Turco Sabá. O Galatasaray está com o maior desafogo a nível financeiro, uma vez que conseguiu libertar Falcão, um dos jogadores que tinha um ordenado mais elevado, e daí que se esteja preparado para fazer um esforço extra para garantir uma das suas prioridades de mercado. A verdade é que nesta época, Jetson Fernandes ainda teve poucas oportunidades no Benfica, conta apenas com 7 minutos em campo na primeira jornada do campeonato contra o Moreirense, o que desde já leva a crer que Jetson Fernandes vai ter muitas dificuldades para jogar com frequência no Benfica em 2021 e 2022. O Galatasaray continua aqui a sonhar com o Jetson Fernandes e percebe-se a razão. O Jetson Fernandes está aqui numa situação algo complicada. O médio português sabe que no Benfica não vai ter muitas chances, até agora apenas participou numa partida e teve apenas 7 minutos, e se for emprestado ao Galatasaray será titular de caras na equipa turca. A verdade é que o Benfica já disse várias vezes publicamente que não quer deixar ser o jogador. Rui Pedro Braz disse mesmo à imprensa turca que o médio não vai deixar o Benfica, vai ficar. Só que, de facto, é uma situação complicada, visto que o jogador, pelo menos por enquanto, ainda não teve grandes oportunidades para jogar. É certo que ainda estamos no início da temporada, que ainda há muitos jogos, ainda há lesões que vão acontecer, há castigos, e ele vai ter as suas oportunidades e tem que saber aproveitar. Também vai haver jogos da Taça, onde com certeza também vai ter muitos minutos. Só que lá está a situação complexa, uma vez que, além de uma aposta mais séria por parte do Galatasaray, que iria lhe dar muitos mais minutos, há também um ordenado bastante melhor para a Jetson Fernandes. Mas a verdade é que, neste momento, o desejo do Benfica continua a ser de ficar com o jogador. Vamos lá ver se não vai haver aqui uma mudança de última hora nas horas finais do mercado turco. Se também o Galatasaray não perde a cabeça e faz uma proposta ainda melhor, iremos aguardar. O certo é que os adeptos do Galatasaray gostam muito de Jetson Fernandes. Ele que, na temporada passada, na segunda metade da época, fez 18 jogos, marcou um gol e fez 3 assistências. O certo é que a quantia, a título definitivo, parece-me algo baixa. 10 milhões de euros por Jetson Fernandes parece-me um valor baixo. Iremos ver se vai haver acordo ou não. Mas a situação é, de facto, bastante complexa porque Jetson Fernandes já sabe que vai ser sempre uma segunda escolha no Benfica. Passamos agora para a situação aqui mais complicada do plantel do Benfica que é a questão de Gabriel. O médio não conta para Jorge Ruz e, de facto, começam a faltar dias para resolver este processo que está a levantar aqui. Há algumas dificuldades por parte da estrutura do Benfica. O mercado russo e turco continua aberto mas está complicado resolver aqui esta situação de Gabriel. O médio Luz ao Brasileiro já esteve muito perto de assinar pela equipa russa. O Krasno a dar, mas o negócio acabou por cair. Depois houve várias sondagens principalmente do mercado espanhol e do inglês que já está fechado. Naturalmente, não vai ser por aí a solução. De facto, está complicada aqui a situação de Gabriel. Há uns dias falou-se do interesse por parte do Dinamo Kiev que vai ser adversário do Benfica na Liga dos Campeões mas a janela de mercado do futebol ucraniano também já está fechada portanto, é mais uma porta que se fecha e de facto, está aqui uma situação bastante complicada para Gabriel que neste momento está a treinar à parte da equipa não está a treinar com a equipa principal treina sozinho para manter a forma física. Nos últimos dias de mercado aqui a única situação que ficou pendente foi Gabriel ele que acabou por ficar na Luz ainda há alguns mercados mas é cada vez mais complicado encontrar aqui uma solução para o médio Luz ao brasileiro. O certo é que Gabriel teve aqui várias possibilidades para sair mas acabou purificando e de facto estamos com uma situação complexa acho que é preciso fazer tudo para procurar uma resolução agora até dia 8 mas pelo que dá a entender teremos que ficar com Gabriel pelo menos até Janeiro e procurar aí outra solução para resolver este processo é sempre mau tanto para o clube como para os jogadores estar afastado do grupo não treinar com a equipa a verdade é que o jogador já sabia que não contava para o grupo de trabalho já tivemos aqui algumas situações semelhantes como o caso do Facundo Ferreira na temporada passada que ele acabou por estar a treinar sozinho e depois até acabou por ter alguns minutos nessa temporada mas depois foi resolvida a sua situação acabando por haver uma rescisão de contato por parte do Eifica e depois ele assinou pelo Celta mas é aqui uma situação complicada de Gabriel é preciso resolver o quanto antes é um jogador que tem uma ordenada elevada e é preciso encontrar uma solução para o médio de 27 anos portanto em caso não houver aqui nenhuma surpresa nestes últimos dias de mercado espero que nos primeiros dias de Janeiro esta situação fique logo fechada acho que tem de ser uma das prioridades máximas por parte da estrutura resolver esta situação e de facto fechar aqui o ciclo de Gabriel no Benfica o jogador acabou por nunca mais ser o mesmo depois da lesão ocular nunca voltou a apresentar a qualidade que teve e neste momento não conta para o grupo de trabalho e é preciso o quanto antes resolver este processo eu na live do último dia de mercado até fiz aqui uma brincadeira até abordei que visto que o Galatasaray tinha tanto interesse no médio do Benfica podia ficar com o Gabriel e ficava resolvido aqui os dois problemas mas um intenso lugar a Tazaraia mesmo em Jetson Fernandes mas que seria uma solução fantástica é pá era 5 estrelas são aqui duas situações bastante complicadas que o Benfica tem em mãos vamos lá ver como é que tudo se resolve agora não te esqueças de deixar na caixa de comentários qual é que é a tua opinião sobre estas duas situações achas que Jetson Fernandes ainda vai ser importante neste Benfica por sessão 2021-2022 e o que é que achas que o Benfica deve fazer com o Gabriel qual é que pensas que será a melhor resolução não te esqueças de deixar a tua opinião na caixa de comentários e se estás novo aqui no canal e gostas de ter conteúdo não te esqueça de subscrever o 5 minutos ao Benfica e deixar o gosto deste vídeo este é o que é que eu estou a apoio Vitória sem espinhas o Benfica recebeu e venceu ontem o Suíço do Lausanne por 29-18 que ainda embanda-se um passaporte para a segunda ronda da qualificação da Liga Europeia numa partida que contou com adeptos no Pavilhão da Luz a equipa liderada por Kemar Rodrigues confirmou o triunfo trazido da primeira mão da Suíça por 31-24 no final da primeira parte os encarnados já se encontravam em vantagem por 14-8 apesar da expulsão do Ponta Ole Ramel que acertou com a bola na cara do guarda-rejeit adversário a ação que foi considerada intencional pela equipa de arbitragem contudo o Benfica manteve a vantagem ao longo da segunda parte e não deu hipótese ao Luzon com 4 golos Demis Grigoras e Tajet Klund foram os melhores marcadores das águias que ficam agora à espera do adversário na próxima fase na próxima semana no sábado às 17 horas o Benfica vai disputar com o Porto as meias finais da Supertaça o clássico vai ter lugar no Pavilhão Municipal da Nazaré A equipa de basquetebol do Benfica teve uma derrota e um triunfo no torneio internacional de Lisboa na sexta-feira a equipa das águias perdeu na recepção aos espanhóis do Betis por 74-71 numa partida que assinalou o regresso limitado dos adeptos ao pavilhão do Benfica após mais de um ano de ausência a formação agora orientada por Norberto Alves começou melhor a partida ao estar por cima no final do primeiro quarto por 25-23 no entanto o Betis acabou por dar a volta ao longo da partida e garantiu uma vitória na Luz nesse jogo os norte-americanos James Fair 12 pontos e Travis Munnings 11 foram os melhores marcadores dos encarnados já no sábado a equipa de basquetebol do Benfica acabou por vencer os espanhóis do Obra Doiro por 76-67 na segunda jornada do torneio internacional de Lisboa os encarnados foram muito superiores aos espanhóis no primeiro período mas nos dois quartos seguintes foram menos agressivos 22-25 e 17-19 no entanto a vitória não fugiu ao conjunto liderado por Norberto Alves contou com uma exibição consistente do reforço norte-americano Iron Ballsword 20 pontos que acabou por ser o melhor marcador da partida na Luz Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo espero que tenhas gostado mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag Negócios Tardios eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foi um Chico Pino da Beifica então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Beifica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas e pelo amor e sempre e Garden e Obrigado.